E aí o garotinho que vê a professora Helena na televisão todo dia, com a oportunidade de dar um beijo na professorinha. Ela está no Brasil, Gabriela Ribeiro, atriz mexicana, para gravar comerciais. E vai aproveitar, é claro, para conhecer um pouco do país e tomar contato com o sucesso que faz no Brasil. A criançada quer beijos, autógrafos, vale tudo para ver a professora Helena. Em 1991, a professorinha Gabriela Ribeiro esteve no Brasil. O fenômeno era tanto que ela conversou pessoalmente com o então presidente Fernando Collor de Mello em Brasília. A professorinha simplesmente sumiu no meio da multidão. E em mais uma cena inédita, o presidente Collor teve que subir a rampa de volta ao palácio. Gabriela também foi convidada para participar do show de calor. Em uma das entrevistas que a Gabriela deu, a revista Contigo, ela disse o seguinte. Que ela esperava encontrar no Brasil homens mais protetores, mais viris, mais carinhosos do que aqueles rapazes que ela encontrava no México. Quer dizer que no México a coisa está ruim de homem assim, Gabriela? Eu acho que em todo o mundo é o mesmo, porque agora temos competência as mulheres com as mulheres e com os homens também. Eu não sei porquê. A Puma tem um presente para você. Troque cinco embalagens de qualquer produto Puma por um pôster da professora Helena. Procure os postos de troca nas padarias ou supermercados próximos de sua casa. Puma, com carinho para você.